A notícia que você estava esperando há muito tempo chegou. Eric Ten Hag não é mais treinador do Manchester United, antes tarde do que nunca. Mas quanto atraso levou o clube para demitir um treinador que já estava corroendo no cargo há pelo menos seis meses, um ano, vai? A nova gestão de futebol do Manchester United chegou em janeiro. Então a responsabilidade de janeiro em diante é deles. E para mim é esse o período mais grave de manutenção do Eric Ten Hag. Quando a nova gestão chega em janeiro, eu achava que era hora de demitir o treinador em meio a uma temporada desastrosa do Manchester United. Lembremos que na temporada passada a equipe terminou na pior colocação da história do Manchester United na era Premier League, terminou na oitava colocação. Mas antes de terminar na oitava colocação, em janeiro já havia muitos problemas que a nova gestão poderia ter identificado como comprometedores para decidir ali já em janeiro na demissão do treinador. Porém eu entendo que eles gostariam de um tempo para entender e avaliar o trabalho do Eric Ten Hag. E eles tiveram esse tempo até o fim da temporada. A temporada termina com o título do Manchester United da Copa da Inglaterra para cima do Manchester City. Uma grande exibição, é verdade, mas em meio a um fim de temporada extremamente pobre em nível de atuação e de resultados do oitavo colocado, repito, da Premier League. Então, aquela exceção em Wembley não deveria ter sido o termômetro para a manutenção de Ten Hag, mas foi. E isso é o pior erro da nova gestão do Manchester United. O que a gente tem de informação aqui, tá? O Ten Hag ele é demitido e nesse momento o Ruud van Isteroy, ídolo como jogador do Manchester United e auxiliar de Ten Hag desde o início dessa temporada, ele assume como interino, pelo menos até essa data FIFA de novembro, enquanto o clube busca, e já comunicou para a imprensa, que busca sim um nome para ser o próximo técnico permanente do Manchester United. A demissão do Ten Hag foi uma decisão unânime da nova diretoria. E quando eu falo nova diretoria, eu estou falando do Joe Wilcox, o novo diretor técnico, do Dan Ashworth, o novo diretor esportivo, do Omar Berrada, o novo CEO, e do Chefão, o dono da grana do futebol do Manchester United, do Sir Jim Ratcliffe. Uma decisão unânime depois de essa diretoria entender que precisava dar a Ten Hag um tempo para ver se rolava uma química e se a avaliação do trabalho era positiva, mas eles interpretam que nesse momento não há qualquer desculpa para o nível de atuação e de resultados. Nesse momento o Manchester United é o 14º colocado na Premier League, a 7 pontos, tanto da zona de rebaixamento quanto do G4. Já está a 12 pontos do líder Manchester City. Portanto, o atraso na demissão do Manchester United já praticamente comprometeu a Premier League nessa nova temporada. Quem o Manchester United pode buscar no mercado? Dos nomes livres, a gente pode pensar aqui em Gareth Southgate, Sarri, Alegri, Xavi, Tercit, Graham Potter. Eu não iria atrás de nenhum deles, tá? Eu consideraria o nome do Sérgio Conceição, que estava no Porto, conversaria com o Sérgio Conceição, mas eu iria tentar conversar com três nomes que estão empregados, mas que talvez sejam possíveis. E eu não estou encarando aqui nomes impossíveis, tá? Como Guardiola, Jürgen Klopp, o Tucho que acabou de ir para a Inglaterra, o próprio Zidane, que já disse que não deve trabalhar fora do futebol francês ou espanhol, eu iria atrás ou do Simone Inzaghi, da Inter de Milão, ou do Thomas Frank, do Brentford, ou do Rubem Amorim, do Sporting. O Manchester United precisa fugir de dois padrões que tentou pós Sir Alex Ferguson. E é curioso que depois de um treinador que ficou 27 anos no cargo, nenhum completou três aniversários no Manchester United. Nem David Moyes, nem Mourinho, nem Van Gaal, nem Solskjaer, nem Ten Haghi. E esse padrão foi ou buscar alguém renomado em decadência, casos de Van Gaal e Mourinho, ou um jovem nome com pouca evidência, como o caso de Ten Haghi e do próprio Solskjaer. Acho que uma aposta no Van Nistelrooy é muito arriscada. Ele vem de um trabalho ruim no PSV Clube, onde também é ídolo. E acho prematuro ele assumiria ser Manchester United. Ele pode sim ser um novo Zidane para o Manchester United, como o Zidane foi para o Real Madrid, mas ele também pode ser um novo Solskjaer. Não é nenhuma garantia. Eu iria atrás de algum desses três nomes, tá? Inzaghi, Frank ou Amorim. Não é tão simples. O momento de ir atrás desses nomes já era entre temporadas, mas decidiram manter o Ten Haghi, renovar com o Ten Haghi, e agora ele foi demitido. E outra informação, tá? O Ten Haghi já tinha perdido grande parte do vestiário do Manchester United há muito tempo. Por três principais motivos, além dos resultados e do nível de atuação. Má comunicação. Era um cara muito explosivo no vestiário, depois dos jogos, depois das tantas derrotas. E era um cara muito prolixo e que tinha muitas reuniões, muito numerosas e muito longas para a preparação das partidas. Então, a nova diretoria demorou muito tempo para sentir esse termômetro do vestiário e dos resultados. Agora, a decisão veio. A questão é que pode ser tarde demais para achar um grande nome no mercado. E essa temporada pode acabar como grande parte das outras da última década, indo para o ralo.